Game Over O X, a bola, o quadrado Pra fazer ele matar os chefões E vencer algumas partes do cenário Isso aqui é imagem já do filme Do longa-metragem Vai ser um longa-metragem Lançado no DVD, Blu-ray Também na Playstation Network E tá passando um avião Passou, passou, passou um avião Ele tá escrito aqui Vai ser lançado o Heaven's World Então é o seguinte Mais informações Quais são outras informações? Hum... A história do jogo Olha só A história do jogo vai ser o quê? A mesma história A história do filme, né? Essa é a mesma história do jogo Que você vai controlar essa guerreira Que eu não lembro o nome Porque eu não joguei tanto assim Mas ela controla essa espada Que era de um deus antigo E que todo mundo que usa essa espada Vai perdendo a vida aos pouquinhos E vai morrendo Olha só Mas essa guerreira Ela tem muita vitalidade Então ela pode salvar Todo o planeta das garras do mal Não é essa a história Deixa eu ver aqui Puxa, a história é isso mesmo Então vai ter alguns extras Como a equipe de criação Falando como foi feito Filme E vai ser lançado no dia 2 De setembro Agora de 2014 É E você Que tipo de jogo Que você gostaria que virasse filme? A gente mostrou uma matéria esses dias Dos jogos Que vão virar filme Mas você Qual jogo que você acha Que tem enredo Que tem história Que tem profundidade Que tem fãs Para virar filme Porque Eu não sei Eu não conheço tantos caras assim Que são fãs de Heaven's World Será que vai dar certo? Tem outras franquias Que eu acho que daria muito mais certo Essa camiseta da Herói E muitas outras Você encontra no Lojaherói.com.br Por apenas 40 reais E frete grátis A partir de duas peças Tchau 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 E clips Tchau E filme Tchau